O plenário da Assembleia Legislativa do Paraná ficou lotado para a cerimônia de posse da nova mesa diretora, presidida pelo deputado Adhemar Traiano do PSDB. A perspectiva é altamente positiva. Nós temos que acreditar nas potencialidades do nosso Estado, no poder de recuperação da economia e, mais do que nunca, fazer com que a Assembleia Legislativa do Paraná, através dos seus parlamentares, sejam parte integrante da sustentabilidade de tudo aquilo que for de interesse do nosso Estado. A mesa executiva assume Pará o Bienio 2017-2018 e fica no comando do Legislativo até o dia 31 de janeiro de 2019. Além do presidente Traiano, segue como primeiro secretário o deputado Plauto Miró do Democratas. A comissão executiva ainda é composta por Jonas Guimarães, do PSB, como segundo secretário. O deputado Esquiavinato, do PP, ocupa o posto de quarto secretário. E Adelino Ribeiro, do PSL, o de quinto secretário. André Bueno, do PSDB, é o segundo vice-presidente. E Gilberto Ribeiro, do PRB, o terceiro vice. As novidades na composição da nova mesa são os deputados Vilmar Reichenbach, do PSC, como terceiro secretário, e Guto Silva, do PSD, como primeiro vice-presidente. Me sinto aí pronto, preparado para poder colaborar, contribuir nesse processo tão importante para o desenvolvimento do Estado do Paraná.